Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Ok. É a separação do entretenimento e da cultura. Digamos que o emergente quer aparecer. Exato. Estás a perceber? Então vai pela via, digamos que mais rápida ou mais fácil, que é o entretenimento. Que não exige muito de... como é que eu posso dizer? Não tem muitas exigências quanto à musicalidade, quanto à técnica musical, está a perceber? O entretenimento não exige muito isso. Diferente da cultura já. Exatamente. Vou lhe fazer uma pergunta clara. Quantas vezes por ano o Moreira Xanguissa vai à televisão? Eu ia para aí mesmo, para o Moreira Xanguissa. O que isso está querendo dizer, não é? É o... Não, não. Eu estou a perguntar, mas responda a pergunta primeiro antes. Raras vezes, mesmo eu, para entrevistar o Moreira, ele até nem vem para aqui para o programa. Eu tenho que lhe encontrar em algum sítio, eu podia ter uma entrevista com ele. Exatamente. E vários outros artistas. E o próprio Moreira, por exemplo. Atenção que é isso. Não estamos a discutir o Moreira, não. E nada contra ele, porque é nosso mais velho. Eu sou fã dele. Ele representa-nos muito bem. Eu sou fã dele. Tanto a nível nacional como a nível internacional. Já agora bota a Moreira top do futuro. É, mas pelo que estou a perceber também nisto, por exemplo, o Moreira, o nosso Cota Xanguissa, é daqueles que estão presentes nos momentos importantes da cultura para o nosso país. Isto é verdade, encaixa-se perfeitamente no que você estava a dizer. Tanto a nível nacional como internacional. Está lá alguma coisa. Moçambique vai para Dubai, é Moreira e a delegação. Moçambique vai para Japão, é Moreira e a delegação. A ministra da Cultura foi visitar o sítio X, está lá, classe artística, está lá o Moreira. Atenção, ele está lá por mérito próprio. Mas o que percebo que o convidado está a tentar explicar é que é preciso também em algum momento os fazedores, os que estão lá em frente, os que estão lá, os ditos que estão lá dentro da cultura, possam saber criar uma miscelânea entre o entretenimento, o showbiz e a cultura. Vou um pouco mais a fundo. Sua excelência, mas é exemplo, mas constitui verdade. Exato. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Porque estou a dar exemplos com base naquilo que eu vi aqui e percebi. Então, se estiver errado, por favor, me corrija. A ministra da Cultura, sua excelência, não pode ter receio, não pode ter medo de um dia na presidência chamar o César Boss para cantar. O César Boss é aquele do Tsoba, Tsoba, do isto, mas é entretenimento. Exato. É do showbiz. Então, tem que haver esta miscelânea, tem que haver esta mistura entre a cultura e o entretenimento para deixar de haver esta linha transparente que o que está a dizer. Ou se existem alguns padrões por se seguir para chegar a esse tal nível, que seja um bocadinho mais explícito e claro para que todos consigamos seguir. É mais ou menos isso que eu estou a dizer, que não está a ser passado o canudo. Estás a perceber? Para a classe do entretenimento. Para a classe do entretenimento, para artistas emergentes. Queijo, honestamente falando, tu sentes que há alguma discriminação ao entretenimento cá por parte da cultura em Moçambique? Não. Não? Não. Até porque, por exemplo, o Moreira Xunguissa levou o Mr. Kuka, se não me engano foi a delegação do Moreira Xunguissa, posso estar errado, não tenho certeza, que levou o Mr. Kuka para um festival, se não me engano, no Egipto, uma coisa assim. Em Dubai? Em Dubai, exatamente, e o Mr. Kuka faz parte do entretenimento, mas ao mesmo tempo já está conseguindo engrenar naquilo que é a cultura, tal como o Mr. Baal. O Mr. Baal também está dos dois lados, então é isso que eu estou a dizer, que nós temos que, estás a ver, o tipo de artista que consegue estar nos dois lados tem, de certa forma, um bocadinho mais valor, estás a perceber? Tá bom, que o que você está a pedir é entre os fofinhos e os tovas estarem todos em paz, é isso que você está a querer, faz sentido.